Oi, meus amores! Hoje eu tô aqui com uma ideia para lata de leite, certo? A gente vai fazer um cofrinho no tema bolo fofo, mas você pode fazer outro tema ou outra cor. Eu escolhi aqui rosa, né? Mas você pode fazer azul ou das outras cores do tema. Aí a gente vai precisar de um EVA, é o fininho, tá? De um milímetro, que cubra toda aqui a lata de leite, certo? Eu já recortei para o vídeo não ficar muito longo. E aí, ó, a gente vai cobrir toda a lata, assim, com EVA, usando a cola instantânea, certo? Essa cola aqui. Então, quando eu colar, eu vou colar aqui e mostrar para vocês. Eu já fiz aqui, ó, o furo do cofre, né, na tampa. Você vai cortando com uma tesourinha pequena, aquela de unha, ou uma coisa que seja mais fácil para você, é um estilete, viu? Não tem segredo, é só furar, né, para poder a moeda cair aqui dentro. Olha só, meus amores, já colei aqui essa primeira parte. Lembrando, ó, que não cole até em cima. Deixa aqui essa parte, é... aqui de cima, sem cola, para poder, ó, abrir a tampa depois para tirar as moedas, certo? Aí, eu passo a cola aqui no EVA e já passei aqui. Depois, é só passar a cola aqui e colar aqui em cima do EVA, sempre deixando aqui a pontinha, tá? Em cima. Já colei, olha só, deixa aqui, ó, a pontinha certa, ó, para poder a gente abaixar e puxar a lata, ó, a tampa da lata, quando for tirar o dinheiro, certo? Ó, dá certo. Aí, depois, só afasta um pouquinho o EVA e abaixa de novo. Agora, é... eu recortei aqui, ó, duas tiras de EVA com glitter, esse daqui é o dourado, para a gente fazer um detalhe aqui embaixo, certo? Então, é só passar aqui, a gente procura sempre fazer, é... o detalhe de trás, né, essa colagem, de um lado só, né, para a gente poder ficar só... Aqui, você pode passar a cola, gente, nele todinho, no EVA todinho, né, e ir colando. Mas, como eu tô fazendo aqui só para o vídeo, eu vou colar só na pontinha, só para vocês verem como é para ficar, certo? Então, vou fazer aqui, ó, colar aqui essa parte, segura para fixar, mas aí você vai passando, ó, cola nele todinho para poder ficar bem seguro, para ficar bem retinho, né? Como eu não tô passando, ó, tô vendo aqui se tá reto, para eu poder colar só aqui, ó, a outra pontinha, em cima do EVA, né, para poder ficar bem justo. Não precisa passar muita cola, gente, é porque essa daqui aí, tá... a minha tá difícil de sair, mas essa cola é muito boa, então, só... é... pingando a gotinha, já dá certo. Olha só, fiz esse detalhe aqui embaixo, agora, eu vou colar aqui em cima também. Já colei, gente, agora o próximo passo é o emblema, né, do tema, para a gente colocar aqui na frente, certo? Eu cortei um círculo, né, com o EVA com glitter dourado, com essa tesoura aqui, ó, que ela tem esses detalhes, né, ó, fica assim. E aí, um menor rosa, né, para poder ficar aqui, ó, o sombreado do dourado ao redor, também com aquela tesoura, ó, fazendo esses detalhes, para a gente poder colar e fixar assim. E, é, os personagens, eu imprimi no papel 60kg, já recortei todo, né, para poder colar aqui em cima, certo? Então, eu vou fazer essa colagem aqui. Prontinho, já fiz a colagem, olha só como ficou lindo. Agora, a gente vai colar aqui na lata, certo? Coloca assim, ó, ao redor, que é para poder fixar bem, tá? Pegando aqui com cuidado, né, para não colar, ver aqui qual é a frente. Deixa eu pegar aqui direito, gente. Porque essa cola aqui, ela é muito forte. Ó. E vamos colar assim. Aí, você tem que segurar para poder fixar, porque como, é, tipo, circular, né, não é uma coisa reta aqui na lata, aí tem que fixar. Então, segura um pouquinho para a cola ficar bem fixa. E fica prontinho. Agora, a gente vai fazer a base, né, que é a parte de baixo. Na verdade, eu já fiz, mas eu quero mostrar para vocês como foi feita. É, eu primeiro, ó, peguei um EVA quadrado, certo? Recortei a parte quadrada. Medi no EVA, ó, com um palito de churrasco, o círculo, que é onde a lata vai ficar em cima. E depois que eu medi, é, com uma tampinha de refrigerante, eu fui fazendo os riscos, né, ó, para me saber aonde recortar, para ficar tipo no formato de One Flow. Bem de perto, dá para ver aqui, ó, as marcações. Tá vendo? Então, depois, é só cortar. Eu fiz primeiro no rosa, depois eu fiz no branco, ó, e colei um por cima do outro, certo? E agora, a gente vai colar com a mesma cola aqui embaixo, para ficar assim, a base. Depois de passar a cola, você fixa, assim, ó, pressiona, né, para poder ficar bem colado, tá, gente? Vou colocar aqui do lado enquanto tá secando. E eu vou mostrar para vocês agora, a parte de cima, para a gente colocar na tampa. Cortei um círculo do tamanho aqui, ó, da tampa, da lata, né, medi e recortei. E outro menor, com glitter, né, vai virar com glitter. E cortei também com aquela tesoura, fazendo aquele movimento, certo? Então, a gente vai passar a cola aqui, ó, ao redor. E faz assim, para fixar. Para a gente colar aqui na tampa, tá? Então, a gente passa, olha só, para ficar assim, certo? Já passei a cola. Agora, vamos colar aqui em cima. Tem que ser bem retinha. E pressiona, né? E depois, é só você procurar aqui com o dedo, né, onde está o furo da lata. E ir, ó, tirando, tá? Eu tô fazendo aqui com o bisturi para artesanato. Mas, acho que com a tesourinha, aquela pequenininha de unha, também dá certo, tá? Aí você vai vendo. E vai cortando, tá? E ajeita. E prontinho o nosso cofrinho. Olha que lindo que ficou. Lembrando que você pode fazer outras cores, tá, gente? E outro tema também. Você pode fazer na cor azul ou no roxo, para menino, certo? O dourado pode usar também. E você decora do jeito que você quiser. Que foi só uma ideia, tá? Mostrando aqui melhor para vocês. Eu amei fazer esse vídeo. Se você gostou, se inscreve aí no canal e comenta. Deixa dicas aí para fazer outros temas. E foi isso, gente. Beijinhos.